E vamos agora falar de vagas de estágio. Eu recebo aqui a Joyce do CE Batatais e traz detalhes, informações que fazem a diferença no seu dia a dia e vão ajudar você a conseguir uma vaga de estágio. Joyce, é isso mesmo, né? Isso mesmo, Rodrigo. Os estudantes, tanto de ensino médio, nível técnico, superior, é muito importante que entrem em contato com o CEE e façam o seu cadastro. Pode ser através do site, pode ser pessoalmente aqui dentro da Faculdade Claretiana, que nós estamos com vagas de estágio não só para a cidade de Batatais, mas como para diversas cidades aqui da região que nós atendemos. Quais são as principais vagas, Joyce? Olha, hoje as vagas de estágio são para estudantes de administração, tanto nível técnico quanto superior, técnico em desenvolvimento de sistemas, né? Para essa área também pode ser nível superior, para marketing, publicidade e propaganda, né? Para estudantes de direito também, nós estamos com vaga, né? Então, entrem em contato, acessem o nosso site, que é o www.cee.org.br e façam o seu cadastro. Interessante, pessoal, que são muitas vagas e poucos candidatos. A chance agora está muito grande, né? Sim, exatamente, Rodrigo. Nós estamos com poucos candidatos, né? E graças a Deus com diversas vagas de estágio. Então, é importante neste momento que vocês façam o seu cadastro. Quem é estudante, busque a sua oportunidade, que a hora é agora. Tá, como obter mais informações, então? CEE Batatais, né? Onde fica? Nós ficamos dentro do Centro Universitário Claretiano, tá? E o nosso telefone é o 361-0069. Como está o horário de atendimento? Nós estamos atendendo presencialmente das oito da manhã até a uma da tarde. Tá aí, oportunidade de estágio para você. E aí, oportunidade de estágio para você.